Olá pessoal, aqui é o Alexandre Castro. Vamos analisar o mini índice Bovespa, o Brás 50, para o dia 11 de nove de 2014. Com o gráfico, nós já estamos com o mercado fechado. Podemos analisar que o preço... Nós tivemos aqui no dia de hoje a formação de um candle de rejeição. Bem em cima do nível importante de suporte, se formado no gráfico diário. Então, no dia de amanhã, no dia 11 de nove, podemos ter aí uma reversão desses últimos dias de queda. Tivemos aí uma correção do mercado. Também temos aqui, em confluência com esses fatores, traçando aqui uma LTA, nós temos então três pontos importantes. Três fatores importantes aí que sinalizam uma possível reversão. Numa zona de interesse aí. Nós temos um nível de suporte, nós temos o preço bateu e um suporte de uma LTA. Nós temos a formação de um candle de rejeição, onde nós temos uma longa sombra inferior. Deixa eu dar um zoom aqui que podemos observar melhor a formação do candle. Um pequeno corpo com uma longa sombra inferior. Isso mostra a entrada, então, de pressão compradora no mercado, onde podemos ter aí uma confirmação, rompimento dessa máxima aqui do dia de hoje. Um setup aí, uma entrada na ponta compradora. Caso o preço romper esse nível, aí sim podemos ter uma correção maior aí, que não estará respeitando essa zona importante de suporte do gráfico diário. Ok, vamos acompanhando então a movimentação do braço 50.